34 dias morando na rua, hoje amanheceu um pouco nubrado e pelo jeito vai chover, continuamos pelo terceiro dia consecutivo na praia da guarderia, temos viajantes aqui, esse é um rapaz de São Paulo, ele conserta a bicicleta e está dormindo ainda, churupita, temos aqui Somos do Mar Itinerante, olha que vã bonita, uma Ford e aqui tem outro pessoal, nosso parceiro de noite, Pangeia Trips, massa, 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 aí pessoal, Somos do Mar Itinerante, cadê o casal do Somos do Mar? Vocês são de onde? Ih, a gente é do mundo, bro, mas nasceram na onde? Eu sou de São Paulo, a Giulia é do, eu nasci no Paraná, morei a vida inteira em Santa Catarina, cara que massa, eu morei muito tempo em Santa Catarina também, e aí a gente se conheceu lá, o projeto surgiu em Itajaí, Balneário Camboriú, aquela região, norte do litoral de Santa Catarina, e estamos aí na estrada, viajando pelo litoral do Brasil, fazendo aí o projeto acontecer nas diferentes localidades, e é isso, estamos aqui agora no Espírito Santo, rumo norte. Que massa, hein, pra eles vão conhecer vocês, sucesso, e aqui tá o pessoal do Pangeia Trips, são de São Paulo, né? E aí? Agora partiu Itacaré? Partiu, bora pra Bahia, ver se a gente consegue ficar lá um pouco tempo, menos de cinco meses, é a meta. Cara, eu acho que eles vão ficar mais. Minha família também acha. Vocês vão pra Chapada? A gente, ih, rapaz, a gente já foi lá. Já foi? Ficamos lá 40 dias. Talvez, talvez a gente passe de novo, vamos ver. Então, boa viagem pra vocês. Valeu, valeu, Roger. Vocês não moram na Kombi, a gente mora por um tempo, volta. Não, a gente mora na Kombi, a gente agora vai ficar um tempo viajando. Sério? A gente viajou nove meses antes da pandemia, aí veio a pandemia, a gente estacionou, esperou passar, ficou dois anos e meio parado, e agora a gente mudou pra Kombi de novo, entregou casa, tudo. Caraca, que massa, então estão bonitos por aí, a Pangeia Trips, ó, fortalece aí. E a Maria Antônia. A Kombi Maria Antônia, prazer em conhecer vocês, hein? Valeu, Roger. Tchau. Agora sim, pessoal, agora vou buscar pão. Quando tô aqui na guarderia, que vai ser o último dia hoje, eu espero, eu tenho a opção de pegar a bike Vitória. Então, vamos lá pegar a bike, mas tem duas bikes na estação, eu aproveito até o mercado e comprar pão, margarina e um todinho pra Lulô. Ai, Rimbabili me mordeu, tá doendo. E como aqui a gente tá sem água, eu não enchei as coisas de água, vou aproveitar e lavar o rosto lá no mercado, ou na padaria. Café da manhã, garantido com sucesso, aí ó, pãozinho, bolinho, açúcar, tudo isso que faltava. Gasto, 37 reais. Praticamente é o dinheiro que entrou ontem nas vendas coisinhas na bijuteria. E aí, pessoal, já busquei pão. Agora temos duas horas antes da nossa manutenção da Kombi que ganhou do apoiador. Eu vou tentar, pelo menos, fixar esse cano aqui, ó. Só esse cano aqui, depois fazer o processo que eu vou ficar bem, né? E isso aí, lá. E hoje a gente tem que ter nessa aqui, travar o facturar em cima, para seguir viagem. E a Sabinei tá vindo aqui agora, ó. Daquilo invadir a nossa Kombi, amor, ó. É isso aí, pessoal. Vamos lá. E hoje a gente sai daqui, amor. A gente já pega da grande Vitória hoje? Tomara, né? Mas a gente vai passar na casa da sua irmã, lembra? Pegar a sua máquina. Por isso, por isso, possivelmente, vai dormir naquela praia lá. Falta 20 para uma. Eu marquei uma hora a troca de óleo, ganhei do seguidor aqui de Vitória. Então, vamos lá, SME Serviços. Vamos lá conhecer a oficina dele e vamos trocar na hora da Kombi. A gente parte para o Nordeste, né, amor? Chega daqui. Chega. Vamos voltar mais aqui não, né? Nossa, não. Daqui vamos para a Serra, pegar a marca de construção da Michelle e de lá vamos seguir viagem. Possivelmente vai passar essa noite hoje na Serra. Algum lugar na Serra. E vamos ver como vai estar o nosso geladeiro, se vai aguentar, hein? Partimos? 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 Cheguei aqui, ó. SME. É aqui mesmo. Borscht Car Auto Center. O pessoal deve estar almoçando, deve ser depois do almoço. Então, vamos esperar para o pessoal chegar, quem marca compra uma hora. Chegamos. Chegamos aqui, a Kombi está. Caraca. Lolo, chegamos. A Kombi está dodói, tadinha. A Kombi é dodói, vai trocar. Olha aqui, pessoal. A Kombi Vitória já está aqui dentro. Caraca, olha. Que oficina bacana. Olha o espaço. Olha o tanto de carro que tem. Hã? Não está não. Aqui, rota onde espaço. Caraca, que estrutura, pessoal. Olha aqui, pessoal. Que bagunça tem que estar com a Kombi, ó. Pouquinho em pouquinho, a gente vai desocupando atrás dela. E aí E aí E aí Tá bom, Roy? Pessoal, filtro de gasolina, filtro de óleo, filtro de ar, palheta nova, óleo novo, caraca, que massa, que massa, que massa, já tá tudo aqui, ó, travado aqui, pronto pra partir, tem umas gambiarra aqui em cima, tem que ir no meio do caminho arrumar a raixa aqui, vamos ver pra onde que eu vou hoje, o Lolôzinho tá aqui, tem que ir no meio do que eu vou fazer hoje ainda, ó, que massa, que massa, que massa, agora dá pra ir tranquilamente. Pessoal, manutenção finalizada com sucesso, tá feliz, amor? Deixa eu levar ela pra lá pra você gravar, porque não tem como com ela. Deixa, 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 vem cá no colo. Amor, grava com ela, você é a mulher, ela pergunta com ela, eu não vou saber não. Vai saber sim, tô, tô, pergunta pra ela, só segura a câmera. É, pessoal, a Michelle tá, a Michelle tá virando uma YouTube, então, leva a Lolo pra lá, vai lá, deixa ela falar. Raquel, muitíssimo obrigado pela ajuda, tá lá na correria, Bruno, gratidão, cara, gratidão, cara, valeu. Raquel, agora me explica, me fala um pouquinho sobre sua empresa e esse selo das mulheres que é único em Vitória. Isso aí, então, a oficina SMA existe, vai fazer 40 anos o ano que vem, então, há quase 40 anos. Nós somos bandeira Bosca Service e, além disso, nós também somos oficina. A única de Vitória que tem o selo, oficina amiga da mulher, da Bárbara Brie. Então, toda a equipe, ela é treinada, preparada, a gente faz vários treinamentos, justamente pra atender o público feminino, que é, assim, o do meu coração. Então, mulherada, todas vocês são muito bem-vindas na oficina, com tanto também os homens. Mas a gente tá aqui e, ó, mulher, lugar de mulher é onde ela quiser e ela pode vir aqui sim, que ela vai ser respeitada, bem tratada e não tem nada desse negócio de passar a perna, não, tá? Podem ficar tranquilas, que aqui, honestidade, tá em primeiro lugar sempre. E aí? Não, não é? Não, não é? Pessoal, partimos. Eu conversei com a Michelle e decidimos. Vamos para a prainha de Vila Velha hoje, que ainda tem um monte de roupa para lavar, tem que organizar essa Kombi. Então, causa essa Kombi. Então, parte a prainha, amor. Saia da rotatória para a rua Joaquim Leopoldino Lopes e depois vire à direita na Avenida Vitória. Um trecho com engarrafamento de 5 minutos causado por um acidente em Rodovia do Sol, a 300 metros. Você ainda está no trajeto mais rápido. Vire à direita na rua Ducla de Aguiar e depois use as três faixas da esquerda para virar levemente à esquerda e permanecer na rua Ducla de Aguiar. Eu quero soar. Tá descarregada. Eu quero soar. Eu espero que você lá esteja bobeando. Olha do lado, alguma coisa assim. Eu estou aqui de olho. Eu vou ver que você lá esteja jogando, põe no seu colo para carregar, este daqui em cima. Fique esperta. Pessoal, fiz cagada. Fui pegar a terceira ponte em horário de pico. Eu que lute, né, Lolo? Olha este daí. Obrigado. Olha este aqui, pessoal. Meu Deus do céu. E aí? Beleza? Olha o pé, Lolo. Ambulância agora, na terceira ponte. Verdade. Sério? Meu objetivo. Estou muito bem, hein? Deus quiser. Falou, cara. É pessoal, sempre assim, pessoal. O pessoal sempre elogiando. Olha este aqui. Amor, o que você faz comigo, amor? Onde você faz mim? Olha este aqui, vida. É porque, gente, lá tem espaço para lavar roupa com uma banha. Eu detesto congestionamento, porque a probabilidade da Kombi da merda é grande. Uma hora depois, pessoal, conseguimos subir e estamos descendo a terceira ponte. Onde a Michele me enfia? Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Daqui a três quilômetros, estamos na praia de Vila Velha. Vamos baixar um pontinho. Vamos carregar as coisas. Organizar essa Kombi. E vou aproveitar hoje que tenho energia e vou editar vídeo. Até amanhã acordar cedinho para fazer os corres para arrumar essa Kombi. Olha que doideira, pessoal. Vila Velha é só prédio essa região aqui, hein? Caraca, o prédio atrás de prédio. Dá para ver aí, não dá? Doideira! A partir de agora voltamos para Vila Velha Espírito Santo. Eu acredito que seja a última vez na minha vida que eu venho para Vila Velha. Pessoal, voltamos para a prainha. Que é muito doido. Ali está fechado, ali está proibido a entrada na parte dos motorhomes. Doideira. Amor, péssima escolha vir para cá, né? Mas pelo menos dá para a gente tomar um banho aqui. A gente toma um banho. Você vai lavar a roupa hoje? Ou amanhã? Sei lá. O cara buguei, hein? Aí faz parte. Amor, você está com uma cara de cansada. Estou cansada mesmo. O que está fazendo hoje? Vou lavar a roupa ainda. Vida de colbeira. E ganhamos o churrasquinho do Roger. Do Rom, do Xará. É 0800 mesmo? 0800. Aí sim. O cara vai salvar. Xará, olha o tamanho. Olha aí, meu amigo. Churrasquinho de família. Caraca, gratidão, hein? Aí pessoal, eles estão sempre aqui na Play de Vila Velha, ó. Amor, viemos aqui só para lavar a roupa, né vida? Olha, e olha o tanto de roupa que tem. Amor, comenta aqui, a gente tem que economizar mais roupa, não temos? A gente está sujando muita roupa, né? Sim. Não tem como não. É muita roupa. Amor, que dia, né vida? Foi um dia bom de ganhar um patrocínio. Vamos lá com mais puxada, hein? E ainda veio infeliz e veio xixi em cima da Kombi ainda. Em cima da Kombi. E tinha roupa suja, hein? Tinha. Não é fácil não, pessoal. Viver assim não é fácil. Por isso que eu vejo os viajantes, eles vestem, tipo assim, quando eu vi os vídeos. Dois dias, três dias com a mesma roupa. Agora eu entendo o porquê. Não é bom nem a gente julgar as pessoas sem conhecer a história da pessoa. Agora é que eu estou usando roupa aqui no meio da rua. É, pessoal. E para ajudar o pontinho de parar de motorhome aqui, ele está fechado. Indiretamente, não sei porquê, por causa de Natal ou não é por causa de Natal, sei lá. Não pode entrar. Eu acho que não é fácil de Natal, não. Tem alguma coisa aí. É. Por causa ali está tendo uma manifestação a favor do sei sabe quem. Eles não querem que o pessoal chegue lá. Agora estamos aqui no meio da rua, na frente de uma coisa de Natal. Um lugar horrível. Mijaram na Kombi. Eu doido para ir lá, colocar a Kombi para carregar, esticar o varalzinho, fazer as coisas. Mas, cara, foda. Foda, foda, foda. Mas, só quero uma cama e dormir. E amanhã também vou acordar a hora que eu quiser. Né, amor? Vai dar meio-dia e vou estar dormindo. Estou cansado, pessoal. Estou cansado. Mas eu não consigo. Eu acordo cedo. Vamos ver. Désimo quarto dia finalizado com sucesso. Estamos acabados e derrotados, né, amor? E você, Lô? Cansado também? É isso, pessoal. Cara, que dia interessante. Que dia cansativo. Que dia bom. Dia confuso. Cara, muito doido. Então, é isso, pessoal. Até o trigésimo quinto dia.